Vamos precisar de mais um aqui ó. O peixinho tá brigando, toma a linha, toma a linha peixinho, toma a linha, toma a linha. A força desse bicho, força é já mesmo hein. Carpaunga tem uma força, não precisa ser muito grande pra forcejar a linha. Elas tem uma força e a linha é fina, é 0,50. Então ela corta a mão pra querer segurar ela com tudo. Sem deixar ela vir quando ela quer. Agora ela tá vindo, vindo de lado. Ela vai correr de novo. Foi. Foi embora. Mas ela vem ó. Ela vem. Ela vem devagarinho e ela vem. Ó. Vamos cuidar pra não escapar. Eu não sei se essa linha aqui não é com garrateia. Eu botei uma com garrateia. Pra ver. Vou cuidar pra não escapar. Aqueles gaio ali. Aqueles gaio ali. Olha. Desliga a câmera aí. Em cima. Só pra de cima. Um botãozinho preto tá em cima aí. Por aí não podemos gravar mais. Vamos ver. Vamos ver o tamanho dela. Não dá pra ver hein. O tamanho dela. Não deve ser pequena aqui. Tá brigando e forcejando. E não quer vir pra cá. Vamos ver. Deu pra ver? Deu pra ver. Deu pra ver. Ela mostrou a cama ali mas não deu pra ver nada right? Vamos ver se vai virar a ver pra. Não tem que digerar lá essa. É pequena essa não. Não deu pra ver. Não deu pra ver. Mas brigou. Essa brigou. Tá brigando hein. Vou ver se consegui virar essa aqui pra cá. Vamos ver se vai virar pra cá. Acha começa a não pegar né. Diga. eu pego para você agora e aí ó e aí ela ó uma linha é uma linha é uma linha é uma linha é uma das linhas aqui é uma vez tá bem desligada Tá bem feliz. Não viu? Descosa aí pela ela até? Vai cair aí, Pia. Tem que arrastar com ela. Bota a boca dela. Não, não. Tira as bocas. Tá bem embaixo, né? Tá. Agora vou tirar a tia. Bota a tia dentro dela. Bota assim, aqui ó. O que? É. Eu vou tirar a tia. E do velho. Tá na linha. Tá na linha. Aquela enrolou na outra linha. Pera aí. Mais uma. Agora eu gravei a... Gravei a... Eu gravei a... A fisgada, ó. É bonita. Bonita mesmo. E fisgou muito bem. Ah, com garrateia, cara. Com garrateia, cara. Com garrateia, cara. Eu vou usar. Olha. Tá aqui a linha. Ó. Eu dei uma com garrateia. E não é que correu a com garrateia. Aí fisgou muito bem. Olha aí, ó. Mais uma aí, ó. E duas bonitas. Olha só. Olha só. Carpa bonita. Olha aí, ó. Ó. Vou botar. Vou botar a mão do lado da outra aqui. Ó. Olha aí. Hum. Peça. Olha aí, ó. Duas carpas hoje. Olha aí, ó. Essa aqui foi a de agora, ó. Ó. Duas. E essa. Foi antes que eu gostei o vídeo, ó. Duas carpas. Duas carpas e espelho. Duas carpas e espelho. Correu. Correu bonito. Brigou bastante. Tem maior. Tem maior. Tem umas garotonas aí, ó. Aí usada, ó. Beleza de carpa. Beleza de carpa. Beleza de carpa. Ó. Pegando aqui. Você tem uma noção do tamanho que ela é. Ó. Olha aí, ó. Aí, ó. Uns seis, sete quilos aqui. Bonita carpa. Aí, ó. Vamos ver se... Vamos ver se peguei um mais, vamos ficar na roda boa aí, que agora é uma sete e meia da manhã. É uma sete e meia da manhã. Vou falar bem certinho a hora pra vocês saberem. A hora boa, de manhã é hora boa. Sete e quinze, sete e meia, sete e quinze. Já tem duas aí. Olha aí, duas. Duas bonitas aí. O sol tá nascendo aí. O sol tá nascendo agora. Tá pegando na água. Olha aí o poço. O poço é bonito. O poço é bonito. Eu quero arrumar esses galhos aqui. Quero tirar esses galhos aqui. Estão secos. Atrapalha muito aqui. Deu consigo jogar mais linha pra cá. Tá bem selvado. Tá bem selvado. Vamos ver se peguei um mais esse cuidado. Olha aí, ó. Meta aquele like aí, ó. Compartilha os vídeos aí, ó. Vamos ver pra tanta gente assistir os vídeos aí. Nossa, eu faço os vídeos pra vocês. Vocês gostam de pescaria? E filmes de vocês também? Claro que vocês pegam também bastante, né? Não pegam assim, não pegam pouco. Mas é assim mesmo. Depende do possível mesmo. Não tem muito. Não pega muito mesmo. Mas filma aí, ó. E bota no YouTube pra... Pros pescadores verem. Certo? Vamos lá, gostar. Vou ver se peguei um mais. Valeu. Tchau. Tchau.